Oi, meu nome é Clara, eu tenho 6 anos e eu queria saber por que as cobras vão venenar. Olá Clara, tudo bem? Sua pergunta é muito legal. Então, as cobras elas têm veneno para poder se alimentar. Na verdade, o veneno vai ajudar as cobras em duas ocasiões. Sobre a alimentação, as cobras costumam se alimentar de roedores, que são animais bem rápidos. Então, a cobra vai, a cobra teçonhenta, pica o ratinho, por exemplo, e ele consegue ainda, mesmo picado, andar durante alguns metros de distância da cobra. Após essa picada, o veneno começa a fazer efeito e esse ratinho para. Então, a cobra começa a perseguir, a farejar o cheiro do rato e encontra o rato para poder se alimentar. É assim que o veneno funciona e ele também ajuda na digestão da cobra. No veneno, existem algumas proteínas, algumas enzimas, que realizam a digestão daquela presa que a cobra moldeu. Isso já ajuda na digestão da cobra, para quando a cobra for ingerir aquele alimento, a digestão já ter se iniciado. Ou seja, ajuda a cobra a caçar e também a digerir. E na segunda situação, o veneno da cobra serve para a defesa. Por exemplo, para se livrar de grandes caravadores, como nós, seres humanos. Quando a cobra chegar a picar uma pessoa, ou picar um cavalo, ou picar um cachorro, animais de grande porte, é porque ela está com medo e tentando se defender. Então, aquele veneno vai agir, vai machucar aquela pessoa para que ela se afaste daquela cobra. Vale lembrar que a maioria das serpentes não tem veneno. Aqui no Brasil, aproximadamente 400 espécies de serpentes. Dessas 400 espécies, apenas umas 70 serpentes têm veneno. Ou seja, a maioria não é peçonhenta. E essas cobras que não são peçonhentas, elas caçam e se defendem com a mordedura, que também é o bote, e com a constrição, que é aquela ação de se enrolar ao redor da presa ou ao redor do predador. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima.